Música Acabaram de ser revelados oficialmente os Games with Gold do mês de julho de 2020 E tem inclusive um jogo lançamento, na verdade um jogo que será lançado e já será disponibilizado nos Games with Gold Então já capricha no like, se você ainda não é inscrito do canal e não quer perder nada sobre Xbox Acabou caindo aqui de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa o like também aqui no vídeo e ativa o sininho Deixa o like se curtiu o vídeo, tudo bem, não tem problema se não curtir, deixa o dislike ou comenta aqui embaixo E galera, para quem já é inscrito aí, meu muito obrigado de coração E vamos de uma vez conhecer esses jogos liberados, que serão liberados nos Games with Gold no mês de julho Para começar, temos liberado no dia 1º de julho e estará disponível para assinantes Gold até o dia 31 o game WRC 8 Um jogo de rally que dispensa comentários, é um jogo de nicho que é mais para quem curte realmente esse esporte Temos também liberado aí no dia 16 de julho e ficando disponível até o dia 15 de agosto O segundo jogo de Xbox One liberado e é um lançamento, é um jogo lançamento, será lançado já nos Games with Gold É o jogo Dunk Lords, que é um game de basquete com muitos elementos malucos E o jogo parece ser bem divertido, ele me lembrou um pouco o NBA Jam, mas muito mais doidão Estará liberado no dia 16 de julho E agora vamos aos jogos de Xbox 360 retrocompatíveis no Xbox One E começamos no início do mês, liberado no dia 1º até o dia 15 com Saints Hall 2 Jogo bem doidão aí, bem hilário, de mundo aberto E é um jogo bom, é um jogo antigo, mas não é um jogo ruim Vai estar liberado, então, o que você acha? Deixa aqui embaixo o seu comentário E temos também Juju É um jogo de aventura bem fofinho, tá? E é um jogo que é até fácil de conquistas Eu já tenho ele, comprei em uma promoção e achei legal, tá? Não é um jogo grande Aqui nós não temos jogos triple A Tá faltando algum jogo maior? Tá faltando Infelizmente, tá faltando algum jogo de maior peso aqui Pelo menos um Pelo menos um E não temos esse mês Claro, respeitem a opinião de quem curte os jogos Eu não vou falar pra você que cada um desse jogo aqui é ruim Porque tem gente que vai curtir Mas falta realmente um jogo grande Um jogo que chame a atenção da grande massa Isso aí tá faltando faz um bom tempo Mas se você curtiu o vídeo, né? Não esquece, né? A notícia chegou até você Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Já de som só Xbox falou Tchau, pessoal!